Música Despertar a curiosidade para o mundo das ciências e tecnologia. Esta é a função do Tech Day, que mais uma vez o Colégio Objetivo realizou. Dessa vez, na manhã do dia 11 de setembro de 2010. E para quem não conhece o Tech Day, o professor Marco Antônio explica. É um evento que ocorre todos os anos e dentro do Tech Day nós realizamos o Campeonato Regional de Robótica. Uma equipe irá representar o colégio no dia 29 de outubro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Após essa etapa, nós participaremos do Campeonato Brasileiro. E se classificarmos, iremos para o Mundial de Robótica, que ocorrerá no Canadá no ano que vem. Com apresentações de trabalhos científicos dentre todos os participantes, o que chama sempre mais a atenção é a parte da robótica, que o Colégio Objetivo faz questão de manter em sua grade curricular. A disciplina de robótica foi incorporada na grade curricular do colégio. E hoje nós temos, desde o ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2, essa disciplina. E ela entra como diferencial, pois dentro dela nós integramos todas as outras disciplinas. Nós trabalhamos com geografia, com história, com física, com matemática, o que vem a integrar a grade curricular dos alunos. De acordo com o professor Marco Antônio, as expectativas foram superadas. A expectativa foi cumprida, os alunos vieram, foi um evento muito movimentado, todos tiveram bastante envolvimento, as equipes trabalharam bastante, foi um evento bastante competitivo, do qual uma delas, somente uma equipe vai representar o colégio. Com muitas atividades interessantes, os participantes gostaram do seu desempenho. Eu gostei bastante desse tag-date, teve bastante gente, as equipes mais competitivas. A mesa é muito boa, as missões para fazer. Eu achei que foi bem divertido, porém esse ano tem menos equipes que teve no ano passado, mas acho que foi bem legal. Foi bem legal, divertido, foi bem competitivo, tudo. E foi bem legal para a gente treinar, conhecer mais as peças e tudo mais. Alguns acharam a edição desse ano mais difícil do que o ano passado. Tecnicamente sim, porque está valendo mais coisas, porque a competição na mesa, ano passado a competição não foi na mesa, foi por provas, para buscar dicas, montar o robô, mas esse ano a competição já tem que fazer o processo e já está um pouquinho mais difícil, mas foi bem divertido. Esse ano foi um pouco mais complicado, foi um negócio mais surpreso, ficamos em cima da hora, conseguimos montar o robô, tentamos fazer as missões, algumas não deram certo, algumas deram, a gente tentou divertir pelo menos. De qualquer maneira, o Tech Day é um diferencial que só o objetivo tem. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto